Então, Sanarelli, esse concurso da Polícia Civil, principalmente para o agente penitenciário, é um bom consumo interessante, porque agora, como nós temos a penitenciária na cidade, nós devemos abrir um número de vagas muito grande aqui para o município mesmo. Bom, professor Alcior, nos interessados em participar desse cursinho, como deverão proceder? Bom, os detalhes, o interessado dele pode aparecer em escola, pode também usar o telefone 383-191-35, mas o curso começa na segunda-feira, dia 26, e nós vamos fazer aulas até o início de agosto. Por que é importante o interessado em participar de um concurso como esse da Polícia Civil, de um cursinho? Ele terá uma preparação maior, com certeza, né? Não só preparação, Sanarelli, mas também uma questão de disciplina de estudos, né? Porque se a gente tenta, o candidato tenta estudar em casa, acaba que ele dispersa, é televisão, é telefone que está tocando, são amigos que estão chamando, enfim. Tem muita coisa para dispersar. E você tendo um horário marcado, um horário definido para estudo, você disciplina mais. Então, isso é muito importante. E quais são as últimas unidades do Colégio Prisma e outras áreas? Então, nós estamos, Sanarelli, agora, para o segundo semestre, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade, né? Para implantação de cursos e graduação à distância também.